Música Agora comigo, deputado Bruno Engler. Deputado, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho da importância desse evento para os municípios. Porque aqui tem palestras, por exemplo, são mais de 300, nas mais diversas áreas. É uma oportunidade de qualificação, de troca de experiências, né? Olha, com certeza. Primeiramente, parabenizar a Associação Mineira de Municípios, parabenizar o doutor Marcos Vinícius, presidente da Associação. Um evento fantástico. Além da questão das palestras, eu acho importante também a questão dos estandes. Trazem iniciativas importantes, inovadoras, que podem ser implementadas nos municípios mineiros. Muitas delas podem ser, inclusive, feitos investimentos da nossa parte, através de emenda parlamentar, em parceria com os municípios. Então, acho que, para todos os colegas, é uma oportunidade de aprendizado, nesse sentido, de ver o que tem de maior inovação para estar levando um serviço de qualidade para o cidadão na ponta da linha. Então, é uma oportunidade, realmente, de conhecer serviços que podem vir a ser prestados para o cidadão, de acordo com a realidade de cada município. Cada município vai ter uma demanda ali, específica, dependendo da sua realidade, do seu número de habitantes, de onde está localizado. Mas aqui a gente tem um pouquinho de tudo de Minas Gerais, a gente consegue ver o que está dando certo em algumas cidades, iniciativas que podem vir a ser implementadas em outras. Interessante essa questão, porque, mesmo que o prefeito, o político, tenha boas intenções, querer fazer algo correto, tem a questão de ter a boa gestão. E aqui é uma oportunidade, esse network, essa troca de experiência, porque, inclusive, alguns prefeitos que nós conversamos aqui, eles falam o seguinte, ó, eu vim e trouxe minha equipe, porque tem um mundo da saúde, tem educação, para poder, naquela área, ver o que tem de mais moderno, o que pode ser, às vezes, copiado. Quer dizer, isso é um espaço muito importante, né? Exatamente. Por exemplo, eu estive num estande de gestão de trânsito, que eles estavam me explicando, que eles têm contratos com diversas cidades no Brasil, aqui em Minas, se eu não me engano, o Parto de Minas e Divinópolis, e querendo expandir para mais municípios. Então, por exemplo, para o prefeito, é a oportunidade de ir naquele estande, conhecer, se entender que é uma tecnologia que pode ajudar na mobilidade do seu município, está buscando implementar, dentre tantas outras coisas. A gente viu também um estande aí de telemedicina, de atendimento online, para agilizar atendimento nos municípios. Então, eu acho que realmente é interessante o prefeito vir, não só ele, mas também com uma equipe técnica, para estudar, de acordo com a realidade de cada cidade, o que pode ser trazido, implementado, para melhorar a vida do cidadão. Quando o senhor conversa com os prefeitos, por exemplo, cada cidade tem as suas demandas, seus desafios, né? Mas tem algumas questões comuns em relação à gestão, a esses desafios, pelo que o senhor observa? Olha, é claro que cada cidade vive uma realidade, mas eu acho que, assim, todas as cidades têm demandas de saúde e educação, principalmente. Porque toda cidade vai ter uma escola para atender os meninos, vai ter um atendimento de saúde. Eu acho que isso acaba sendo um ponto universal, que se você conseguir trazer mais qualidade, mais inovação, você acaba melhorando o serviço público e isso existe em todos os 853 municípios. A questão da, está falando da questão de recursos, a questão da Assembleia, das emendas parlamentares. Os prefeitos falam a importância que isso tem, até porque em muitos municípios, isso faz uma diferença entre ter ou não uma boa administração, né? Eu vou ouvir a sua opinião também em relação a isso. A importância, porque a Assembleia interfere no orçamento, mas também de várias formas. E uma delas são essas emendas, né? Pelo feedback que o senhor tem, o que o senhor me fala com relação à importância das emendas para os municípios? Olha, as emendas são imprescindíveis. O que acontece? A gente não pode também esperar que a cidade administrativa consiga resolver todos os problemas do Estado. Hoje nós temos 77 deputados estaduais de todas as regiões do nosso Estado, que conhecem as realidades, conhecem as demandas e fazem essas indicações no orçamento. O que é uma emenda parlamentar? É o deputado dizer para o governador onde melhor empenhar o dinheiro. Então, assim, você tem a oportunidade de receber prefeitos, vereadores, lideranças locais, e vão falar, olha, deputado, a gente está precisando aqui de uma reforma numa escola e tem um programa aqui que funciona. E você pede que o governo financie aquela situação. Olha, deputado, o hospital aqui está precisando de remédio. Então, você fala, ó, o governo tem que mandar dinheiro para lá para o remédio. Não o dinheiro que o parlamentar está dando de presente, não a caridade, é simplesmente uma atribuição do nosso mandato de ajudar o Poder Executivo de indicar, olha, esse dinheiro vai ser melhor empenhado aqui. E eu acho que 77 deputados espalhados por toda Minas Gerais têm uma condição grande de contribuir com a cidade administrativa para que o serviço chegue melhor lá na ponta da linha. Cada ano, o Congresso da AMM, Associação Mineira de Municípios, escolhe um tema. O desse ano é encerramento de mandato, eleições municipais e o futuro. A política, às vezes, vai mudando com o tempo, né? Hoje, na avaliação que o senhor faz hoje, o raio-x, assim, para ser um bom político, ter uma boa gestão, para encerrar bem o mandato, né? O que precisa ser mantido ou modificado? Seja em relação a recursos, a visão de gerenciar o município, né? O que, na opinião do senhor, precisa para ser um bom gestor e enfrentar esses desafios que são o tema do Congresso? Olha, eu diria que o principal para um gestor público são três pontos. Primeiro, a honestidade, que não deveria ser mérito, deveria ser obrigação, mas no nosso país a gente sabe que não é verdade. Segundo, é a questão de você não ter o compromisso de fazer indicações exclusivamente políticas, você ter a condição de montar um governo técnico de pessoas especialistas e capacitadas em cada área. E terceiro, é ouvir a população. Não adianta você querer fazer o que você acha melhor. Você tem que entender a realidade do seu município. E a gente observa que quem segue por essa linha, normalmente, consegue fazer bons governos, ter uma boa aprovação, buscar uma reeleição e quem não segue acaba sendo trocado. Ok. Para terminar, então, deputado, uma palavra final em relação a esse evento, que é o maior do país em relação aos municípios. Uma palavra aí para os telespectadores, não só para os gestores, mas para a população que está acompanhando a gente. Bom, pessoal, está tendo aqui o Congresso da Associação Mineira de Municípios. Como foi falado aqui, Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, são 853. E, realmente, é uma oportunidade muito bacana de gestores públicos, parlamentares como eu, entenderem um pouquinho mais as inovações que surgem, que podem ajudar os municípios, trocarem experiências, tudo buscando fazer as melhores políticas públicas para você, cidadão, receber um serviço de qualidade. Obrigado, deputado Bruno Engler, que está aqui com a gente. E também na Assembleia, semana movimentada lá, votações importantes também, né, deputado? Exatamente, tivemos votações importantes aí, acerca da recomposição dos servidores do Executivo, batalhas importantes que estão sendo travadas, buscando sempre aquilo que é melhor, mais justo, para aqueles que prestam serviço público. Ok, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, viu? Deputado Bruno Engler, TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar. Deputado Bruno Engler, TV Assembleia Política ao Vivo, Transparência no Ar.